Ó, agora que o estojo já está lavado, já está sem a espuleta, eu vou colocar a espuleta, a pólvora e a ponta para fazer a munição completa. Uma só. Vamos lá. Primeira coisa, coloco a espuleta aqui, essa coisinha pequenininha, na máquina. Levanto, coloco a cápsula. Prendo a cápsula no estojo. A espuleta no estojo. Subo, coloco a pólvora. Então agora já está com a espuleta e a pólvora. E aí eu coloco nesse outro die, que é essa conexão aqui nessa máquina. Pego a ponta. A ponta, coloco em cima da cápsula. Colocada, eu seguro e a máquina prende. Pronto. Está aqui a munição pronta. Com a espuleta, pólvora e ponta, para a gente brincar depois. Obrigado.